Você é bom pra sereno Chegou pra mudar todo o meu viver Seu jeito de olhar E quando sorri É o sol e o mar Parece que é verão E deixa morar Pra sempre aí No cantinho do seu coração Fecha dez a dez Ela vai no choro Ela é de bebê Dorme três e tal E fazendo amor Fenomenal Fecha dez a dez Ela vai no choro Ela é de bebê Dorme três e tal E fazendo amor Fenomenal Alegria geral Seu jeito de olhar E quando sorri É o sol e o mar Parece que é verão E deixa morar Tá sempre aí No cantinho do seu coração Fecha dez a dez Ela vai no choro Ela é de bebê Dorme três e tal E fazendo amor Fenomenal 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 Fecha dez a dez Ela vai no show, ela é de bebê, nove, três e tal E fazendo amor, fenomenal, fenomenal Fecha a mesa 10, ela vai no show, ela é de bebê, nove, três e tal E fazendo amor, fenomenal Assim que te vi, o coração gritou que era você O coração gritou que era você